Vamos ouvir na sequência e a gente já comenta lá. O gol aí, o Memphis, essa segunda assistência, né? O Carrilho faz a jogada, o Memphis cruza, aí o Yuri testa de cabeça para o gol, o Rocher, para mim, falha, depois faria dois milagres. E aí eles traçam a linha no suvaco lá, aliás, se quiserem patrocinar aqui no canal, com o Flodorante, eles vão lá fazer a linha lá e cada um faz o que quer. Aí ninguém tem a menor ideia se o gol estava impedido ou não. No meu mundo, isso sempre foi a mesma linha. Mas agora eles fazem o que eles querem, ninguém sabe, não tenho como saber. Não sei se vocês acham que teve acerto ou erro, eu não consigo opinar sobre esse lance. Vocês conseguem olhar para a imagem? Esse é o que me irrita mais, você sai com dúvida do lance. Você não tira dúvida nenhuma com o VAR. Eu olho e eu não vejo impedimento, realmente. Você também não? É, eu não consigo ver. Mas assim, aí chamou o VAR, né? Eu também não vi impedimento na hora que o jogo estava correndo, mas na hora que chamo o VAR, eles começam a traçar essas malditas linhas, me pareceu óbvio que ia marcar o impedimento. Porque eu também não... Assim, para mim, o VAR não acerta nem quando ele acerta. Para mim, o VAR era sempre. E a entrada do VAR no futebol, da maneira como ela foi feita aqui no Brasil, ela é um equívoco. Ela para o jogo, ela fragmenta o jogo, ela deixa o jogo aos pedacinhos, para por muito tempo, e aí a gente fica traçando linhas para medir isso, o filigrama, tinha uma coisinha assim na frente. Isso, para mim, no futebol, é a mesma linha. E a mesma linha gera dúvidas, né? Pode ser que a gente tenha uma dúvida, um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Na dúvida, é pró-gol. O futebol é o gol. Na dúvida, é gol. É isso que o VAR fez no futebol, que, para mim, matou um pouco o jogo como a gente ama, sabe? O VAR é fotografia e o futebol é filme. O futebol não é uma foto. Porque na hora que você para o lance, e você coloca 13 ângulos, 15, 20 ângulos diferentes, e você coloca a imagem na velocidade que você quiser, acelera um pouquinho, agora para um pouquinho, olha, está vendo? O pé encostou, o pé não encostou. Cada um vai ver o lance com o seu viés. Eu vou ver uma coisa, o João vai ver outra. A gente vai ver, num mesmo lance, duas coisas diferentes, usando o VAR. Então, assim, o VAR é mais juízes em campo, né? Mais juízes na salinha, mas, assim, analisando o jogo. Eu não gosto da maneira como o VAR foi colocado aqui. Eu acho que ele atrapalha o jogo. Ele tira muito da emoção do jogo. E ele faz futebol, que é um filme, virar uma fotografia. E aí ele comete injustiças. Então, eu acho que hoje foi gol, por exemplo, sabe? É gol, gente. Na dúvida, é gol. Mas, sim, eu consigo ver uma coisinha na frente ali, de uma parte do corpo, que da outra parte do corpo não está na frente. É uma loucura. Virou uma loucura isso. A gente pode ficar aqui debatendo quantos anjos cabem dançando na cabeça de um alfinete. a noite inteira. É isso, olha. E essa interferência humana, essa interferência humana, viu, Vitor? Ela aumenta, sem dúvida, a possibilidade de erro. Exatamente em cima disso que a Amília está falando. A gente já tem, em outros centros mais avançados do futebol, os sensores que você tem ali através desses sensores, a marcação das linhas, coisas feitas pela automação mesmo. E aí, a chance de dar errado é muito menor. A partir do momento dessa interferência humana, e que cá entre nós, muitas vezes, nós já vimos erros, mesmo com a imagem, com as linhas, as pessoas não estão adequadamente preparadas para tal, aí é que aumenta ainda mais o problema. E outro ponto, né? A Amília falou da dúvida para o gol. Não é nem questão de dúvida. A questão, assim, no campo foi dado o gol. Exatamente como aconteceu quarta-feira no Gabigol. Então, na dúvida, o campo deu o gol. E assim, eu sou contra o lixo do VAR sempre, eu sempre fui contra, pelo seguinte, eu sempre vejo o futebol pela ótica do torcedor. Existe a lógica do negócio, do jogador. E assim, eu como torcedor, quando eu estou no estádio, não trabalhando, eu não tenho mais prazer de gritar gol. Porque antigamente eu comemorava o gol, eu olhava para o Bandeira. Se ele correr, eu comemorava. Porque uma vez eu tinha oito anos, fui no estádio, não falo o meu time, mas estava no Pacaembu, foi gol do Corinthians. E aí eu comemorei o gol, e aí depois o Bandeirinha andou. Aí eu fiquei com sua cabeça, nunca mais na minha vida eu comemorei o gol sem olhar para o Bandeirinha. Só que agora não adianta. Agora vai olhar para o gol. Agora vai olhar para o gol. Então, assim, todo lance você mata o grito de gol. E no caso de hoje, especificamente, como no caso do pró-Flamengo quarta-feira, lances em dúvida, na hora foi dado o gol. Então, assim, não tem essa coisa do VAR que em lance de dúvida mantém o campo? Essa imagem aí, como você decide o frame que você para, um sovaco, uma unha, eu sinceramente, a Mili viu um pouco na frente, eu sinceramente não tenho a menor ideia. Não tenho mesmo. Não tenho a menor ideia se estava impedido ou não. Mas, enfim, essa é só a minha opinião. Eu sei que eu sou minoria, a maioria gosta do VAR. Eu sou da geração Atari, não sou gestão PlayStation, eu não gosto dessas coisas. Mas vamos lá, temos o lance do VAR agora, do pênalti para o Corinthians. Não sei se o João Guilherme já narrou na sua brilhante carreira Olimpíada, vôlei, se ele é fã do Williams, por isso, a gente vai ver o lance lá do Thiago Maia. Aliás, uma coisa que eu queria comentar para vocês também. Vamos ver o lance? O Thiago Maia tinha amarelo. Não sei se vocês acham que seria o caso de um segundo amarelo ou não. Vamos lá, mão aberta, bola bate no Thiago Maia. O juiz do lado não dá nada, ele estava a um metro do lance, não deu nada, ele não deu nada. E aí o VAR chamou. Quando o VAR chamou, a gente sabia que ia dar o pênalti. O que vocês acharam do lance, Mili, primeiro? Eu acho o seguinte, isso nem precisa de VAR, gente. Tem uma sabedoria que vem da arquibancada, que raramente ela falha. Quando a arquibancada grita como gritou e viu a mão, quem estava na arquibancada viu a mão, o estádio inteiro viu a mão no mesmo segundo. O juiz e o Bandeirinha não viram. Eu acho fascinante, fascinante. E aí tem que chamar o VAR para ver o óbvio. Tem isso que o VAR faz também, sabe? Os juízes ficam mais preguiçosos. Porque foi para a cara que bateu na mão, ele estava aberto da maneira que não poderia estar. Não era nem uma mão assim, vamos ver o que vai acontecer. Não, era uma mão evitente. O estádio inteiro viu acontecer no segundo que aconteceu. Então é isso, o VAR entra também quando não precisa entrar, sabe? O juiz podia até ter chamado esse pênalti na hora que o pênalti aconteceu. E o que chama mais atenção, a gente vendo a imagem, é que o posicionamento do árbitro, olha lá, era muito bom. Ele estava de frente para o lance. Ele não tinha nenhum obstáculo, porque às vezes acontecem alguns lances e alguns jogadores estão na frente, não dá para ver. Nesse caso não, ele estava de frente para o lance e ele viu, como todo mundo viu. Foi pênalti. Mas aí entra aquela situação, pô, não sei se eu vou dar e tal, aquela coisa toda, estou em dúvida, se escora no VAR para que ele venha, ajude e também tira a pressão do árbitro de campo. Mas ele estava de frente para o lance e era para ter marcado na hora. Agora, a CBF, que é uma entidade que eu devo ter feito um elogio na minha carreira inteira para um bilhão de críticas, também está de palhaçada pelo seguinte, o Corinthians Internacional talvez disputem com o Flamengo e o Atlético, a maior rivalidade interestadual do país. Existem rivalidades sazonais, Palmeiras e Flamengo por títulos agora, mudam e tal. Mas Flamengo e Galo desde os anos 80 e Corinthians Internacional desde a final de 76, depois os jogos anulados em 2005, depois o churrasco, então é uma rivalidade muito grande. E assim, o juiz precisava de crachá hoje, ninguém sabia quem era o juiz. Isso era um jogo para um juiz grande. Então a escala, eu nem acho que ele fez uma péssima arbitragem, ele pipocou, como disse o João, porque ele estava do lado, não era um lance para... Isso aí mostra uma insegurança do árbitro, é verdade. Uma insegurança total do juiz, né? Mas enfim, eu acho que o pênalti é meio que... acho que é indiscutível, né? O pênalti claramente... Alguém é contrário, é um pênalti bastante claro ali. Enfim, temos mensagem de torcedores colorados aqui na chat, o Luciano Pinheiro Goto, Depay, não sei se é colorado, né? Depay será o James do Corinthians? Eu vou ver... Eu acho que não, Luciano. O Memphis já mostrou respeito total pelo Corinthians, já falou, não sei se vai jogar tanta bola, mas já deu dois passes para gol, fala do Corinthians, tem respeito à torcida, o Rames vinha aqui para se preparar para jogar pela Colômbia e jamais respeitou a torcida do São Paulo. Então, é uma diferença em campo, eu não sei ainda, mas o respeito já é muito claro, né, João? O Memphis já fez mais pelo Corinthians do que o Rames fez pelo São Paulo e, aliás, o Memphis já fez mais pelo Corinthians do que o Rames fez em todas as equipes dele nos últimos sete anos, à exceção da seleção da Colômbia. já temos coisas para dizer do Memphis, olha, já deu assistências para gol e tal, já se movimentou bem. O Rames não fez nada por aqui dentro de campo. Dentro de campo ele não fez nada. É isso. Vai ter que fazer mais um pouquinho ainda porque 62% da nossa audiência diz que o Corinthians vai cair e 38% que vai escapar. quer dizer que tem 38% de corinthianos assistindo porque o resto está torcendo contra. Então, é mais ou menos essa a nossa audiência. E o Guri e o nosso Márcio Colorado deram sorte do Borré não ter jogado. O Guri do Júnior deu conta do recado, enfim, elogiando o Inter. Aliás, só para falar um pouco disso, a gente falou muito do Corinthians. Eu, particularmente, sou muito fã do trabalho do Roger Machado. Roger não veio para o Corinthians no ano passado porque a direita do Willio Monteiro Alves, ex-presidente, consultou a organização que não queria ele. É uma coisa que mostra bastante convicção. No pós-Kuka, aquela confusão, teve que mandar o Kuka. Embora o Roger estava acertado e o Roger fez um grande trabalho no Juventude. O Juventude estava bem com ele. Ela eliminou o Inter na Copa do Brasil e eliminou o Inter no Gauchão. Fazia um bom trabalho. O Inter, o trabalho do Kudê, perto dele, melhorou muito o Inter do Kudê. É que não dá mais tempo de brigar lá em cima por título. Mas hoje o Inter joga aí. Na minha opinião, o Botafogo joga o melhor futebol do país, mas o Inter logo depois tem jogado muito bem. Eu gosto muito do trabalho do Roger Machado, que tem problema. Ele é muito identificado com o Grêmio. A torcida com isso gera uma insatisfação inicial, obviamente. Mas eu gosto do trabalho do Roger. e o time do Inter tem jogado muito bem, né? Você gosta do... Você acha que o Roger vai dar jeito nesse Inter aí, João? Ou a rejeição pelo passado do Grêmio ser mais forte? Eu acho que essa rejeição, ela começa a diminuir, ela existe, né? Porque Grenal realmente é uma rivalidade que está entre as maiores do mundo. mas os resultados e o trabalho dele começam a amenizar essa rejeição. Porque o Inter, pelas contratações que fez e pelo time que já tinha no ano passado, né? Que chegou até a semifinal da Libertadores, o Inter tem um dos melhores elencos do futebol brasileiro. Eu acho, e não tenho muita dúvida nisso, que a tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul atrapalhou muito, né? Tanto o Inter como o Grêmio. A gente tem que botar isso na balança. O Grêmio conseguiu resultados piores, agora começa a reagir para se afastar ali da zona de rebaixamento. E o Internacional também ficou muito tempo lá embaixo e agora começa a engrenar e é um sério candidato a estar no G4 do campeonato. Ele pode pegar uma vaga direta na Libertadores. Então o elenco do Inter é muito bom e eu acho que as possibilidades para o Inter com o Roger elas são muito interessantes. O Deivinho disse que o Corinthians ganha a Copa do Brasil e cai para a Série B. Essa troca eu não aceito, não. Eu prefiro... O Deivinho diz isso. Por falar em Copa do Brasil, vamos falar do adversário do Corinthians na Copa do Brasil. O adversário que mandou na tabela, trocou a tabela, aliás, quem trocou foi a CBF. Quem trocou foi a CBF. o Flamengo fez o que qualquer... Solicitou, solicitou. Pediu, pediu. Pediu. Tem um programa, né? Ele chama Vai Que Cola, né? Estava gravando Vai Que Cola e colou. Colou. Tá pra mudar aqui, tá pra mudar... Mas, Brilacombe, Flamengo 2, Bahia 0, eu confesso que sou uma pessoa mística. Quando eu vejo o Flamengo contra o Rogério Tene, eu não vejo lugar, adversário, escalação. Se fosse... Eu sou do tempo da loteria esportiva. Eu vou lá e cravo seco. Vitória do Flamengo. E aconteceu isso, né? Segundo jogo do Felipe Luiz, segunda vitória do Flamengo. Pra quem não acredita que jogador derruba treinador, a vontade que o Flamengo tá correndo é impressionante. É impressionante, né? Mas, enfim, cada um acredita no que quiser. O Flamengo, pra mim, é muito tarde pra pensar em Botafogo e Palmeiras ali. Mas, se der ruim na Copa do Brasil, vai precisar ficar pelo menos em quarto lugar. E acho que com o Felipe Luiz, com o Tite, ensaiava uma saída desse G4 aí. E agora, pra mim, ficou... Pelo futebol que tem, pelo ambiente de volta que resgata com o Felipe Luiz, com o elenco do Flamengo, acho que pelo menos esse G4 vai dar... O que você achou aí dessa vitória do Flamengo na Bahia? E se você se surpreendeu, se você ficou estupefata com o Rogério Senna em perder pro Flamengo. Foi a milésima vez em mil jogos. Então, primeiro, assim, ver dois jogos ao mesmo tempo, pra mim, gente, não é uma coisa simples, tá? Eu vi. É, nem pra mim também. Não é, né, João? Assim, mas eu vi. Não, é difícil, é difícil. É difícil. Eu fiquei ouvindo um e vendo o outro, com duas telas na minha frente. O que que eu vi? Mulher é melhor que alguém pra isso, hein? Mulher é melhor que alguém pra isso. Vocês são mais... Eu fiz, assim. Dizem. Eu perdi minha senha. Então, o que que eu vi desse Flamengo? O Flamengo tem agora um estilo de jogo, né? Eu acho que o Felipe Luiz deixou isso claro já na coletiva em que ele foi anunciado. E a gente viu que não era só blá, blá, blá. Isso aconteceu no primeiro jogo e aconteceu hoje de novo. O Flamengo é um time que marca o campo inteiro. Se perde a bola, vai obcecadamente atrás dela, recupera. É um time que alargou o campo. A lateral esquerda renasceu, né? Hoje quem fez o gol foi o outro lateral esquerdo, né? O lateral esquerdo que inclusive colocou o Felipe Luiz no banco, o Felipe Luiz no banco, né? Então, a gente já vê o outro Flamengo, o Gabigol correndo, o Gabigol não... Ele não marcou, mas ele hoje jogou bem de novo. Ele corre, ele abre espaço, ele tá voltando a ser aquele Gabriel que a gente viu. É Bruno Henrique que jogou muito bem. O Delacruz, gente, o Delacruz apanha muito, né? O Delacruz é um jogador que apanha muito. Ele saiu hoje, assim, exausto e meio mancando. Não acho que seja nada grave, mas ele me chama a atenção porque ele é um jogador que joga melancólico. A expressão dele, o jogo inteiro, é de quase uma tristeza. Mas, pra mim, ver ele jogando, eu acho, assim, delicioso, porque ele é craque. Craque, a maneira como ele toca na bola, a maneira como ele se posiciona em campo, ele tá sempre na segunda bola, ele sobra, ele toca e se aproxima do jogador pra quem ele tocou. Ele é muito solidário, é um jogadoraço. Então, eu acho que esse time do Flamengo, treinado nesse estilo do Felipe Luiz, vão marcar o campo inteiro, vai precisar, claro, melhorar o preparo físico, porque no segundo tempo o time deu uma cansada e aí já recuou. O Bahia não jogou bem, porque se o Bahia tivesse jogado um pouco bem, talvez tivesse criado alguma chance, mas não jogou bem o Bahia. O Bahia, quando tinha a bola, nas raras vezes em que teve a bola, não conseguia criar. Então, não foi difícil pro Flamengo segurar esse resultado, mesmo depois que ele cansou. E o Flamengo cansou. Cansou, a gente viu isso no Maracanã no segundo tempo e viu isso agora de novo. Então, se esse é o estilo de jogo do Felipe Luiz, o preparo físico vai ter que ser a primeira revolução. A primeira fronteira da revolução é a preparação física. depois ele vai poder tentar implementar esse estilo de jogo. É um time pra 2025, gente. É isso que a gente tá vendo. Esse Flamengo é pra 2025. Claro que existe uma boa chance de ganhar a Copa do Brasil, porque é um time que tá renascendo e é, no Maracanã, sempre perigoso. É Copa, são dois jogos, pode ser, né? eu diria que é, inclusive, o favorito pra ganhar a Copa do Brasil. Mas mesmo se não ganhar, eu acho que tem um projeto pra 2025, sabe? E se os jogadores não forem negociados, como eu acho que não serão, é um time maço, né, gente? É um time que pode, sim, voltar a ser aquele de 2019. João, você ainda rouba bastante, 19, né? Nós estamos vendo a receitação, a volta de... Toda a campanha, toda a campanha. Jesus voltou, voltou, voltou em Felipe Luiz, o Flamengo está de volta. Aliás, o Flamengo poderia ter voltado mais na quarta-feira. Eu queria fazer uma crítica que vem em mente à diretoria do Flamengo, que eu acho péssima em vários aspectos. É uma vergonha o que fez a diretoria do Flamengo com o flamenguista. O preço de ingressos cobrado, o estádio não foi lotado, que é um escândalo, né? A falta de noção de quem organiza o Flamengo do seu povo. Porque era um jogo pra ter 70 mil pessoas, enfim, eles conseguiram deixar metade do estádio vazio com ingresso absurdo. Mas eu queria que você falasse que o Camille comentou da questão tática e eu queria acrescentar um pegueiro pra você juntar as coisas aí. Que pra mim, nós somos de comunicação, eu sempre critiquei muito o Tite pelo jeito que ele se comunica mal com a massa. Especialmente quando o Flamengo, assim, você olha pro Tite e você vê o Zé Carioca, né? O Carioca típico, o jeito de falar, o jeito de investir, né? E aí chega o Felipe Luiz e ele fala assim, olha, o Zico me ligou, olha, vamos jogar pra frente. Isso tem importância, não é só o jogo, você se comunicar com a torcida. Então o Felipe Luiz, que quando veio pro Flamengo lá atrás, disse que veio porque era rubro-negro na infância, quando veio do Atlético de Madrid, voltou a falar disso, do vô dele e tal. E na prática, os jogadores correndo, a questão anímica. É óbvio que nós estamos brincando com 2019, a Mili falou em 25, mas na Copa do Brasil faltam três jogos. Três jogos. Você acha que dá tempo de resgatar esse Flamengo que o torcedor espera? Olha, olha, Vitor e Mili, eu vou te falar, eu vou falar pra vocês algo realmente que me impressiona. Foi o segundo jogo da carreira do Felipe Luiz como treinador. E claro que ele tem algumas vantagens, como conhecer quase todo o elenco, ter sido companheiro deles, se dar bem com todos, ele conhece muito bem o clube, ele entende o clube, ele é muito querido, isso tudo facilita e facilita o trabalho dele. Agora, a forma como ele chegou e organizou o time do Flamengo, contando com a ajuda dos jogadores, o comprometimento dos jogadores, que é um item fundamental. hoje, o Flamengo repetiu a grande partida que fez contra o Corinthians do Maracanã. O Bahia tem uma boa equipe e na Fonte Nova lotada, o Flamengo se impôs. O Bahia, como bem disse a Mili, quando teve a bola, jogou mal, mas o Bahia pouco teve a bola. Você falou do Rogério Senne que sempre perde para o Flamengo, eu vou dizer uma coisa para vocês, essa derrota de hoje, ela talvez tenha sido a mais feia do Rogério para o Flamengo. Porque ele foi engolido taticamente pelo Felipe Luiz. E olha que os times do Rogério são times de posse de bola e times que procuram tomar conta do jogo tendo a bola. Uau!